Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashs, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada! Hoje uma estratégia muito top! Uma estratégia em CV11, uma estratégia de Valkyrias com corredores. Você acha que essa estratégia vale a pena? É top? Top, cara, você não tá ligado nisso. CV11 sofrendo na mão de Valkyrias e corredores. Você vai ver ali ó, Valkyrias full com corredores full. Meu Deus do céu! Já imagina né, o que vem por aí né? Vem destruição molecada! Vem destruição rapaziada! E é o seguinte, você vai vendo ali ó, essa vila pra eles poderem dar um PT. O Rafael do Legend of Death abriu lá no meio com os terremotos né? E aí ele vai conseguir chegar lá no meio tranquilamente, jogando um pulo ali ó, onde a rainha tá indo ali ó, aqui nesse quadradinho menor. Ele vai jogar um pulo ali ó, e vai direcionar todas as tropas lá pro meio. A rainha, o grande guardião, o grande dirigente né? E as curadoras, se ele quiser ele pode fazer isso tranquilamente. Ó lá, ele colocou ali, abriu o caminho pras Valkyrias, ele entrou por ali também. E agora ele vai colocar um pulo lá pro meio. Lá pro meio. Ele colocou lá no meio dessa segunda entrada maior né? Desse quadrado maior, desse retângulo maior na verdade. Você vai vendo ali as curadoras, vamos chegar... Ah, as curadoras. As Valkyrias vão chegar lá no meio da vila e você vai falar, meu vai torrar, vai sumir rapidamente. Cara, é o contrário. Eles destroem tudo mano, eles destroem tudo. As Valkyrias tão demais cara, tão demais. E aí os corredores vão fazendo a limpa aqui pelo lado esquerdo. Então uma combinação top. Enquanto as Valkyrias foram lá pelo meio, destruindo tudo lá no meio, na parte que é mais forte. Que necessitaria mais vida. Os corredores aqui em cima ó, mesmo com as bombas gigantes. Vão conseguindo ali, se manter graças a curadora. A cura, a feitiço de cura né? Opa, quase. O feitiço de cura que ele levou ali o Rafael e conseguiu manter todos os corredores. Olha quantos corredores sobraram na tela. Agora já foi, todas as defesas já caíram. E aí é só o trabalho de limpeza ao entorno da vila. Aquela, aquele lava round ali ó. Não dá nem gosto de ver porque eles ficam batendo na Valkyria. Dá um liga. A Valkyria ali abrindo o caminho. Os lava rounds em cima, o lava round ali em cima tentando bater. Tem Valkyria viva na tela ainda. Corredor. Olha que destruição total mano. Cê é louco hein mano, cê é louco. Que doideira rapaziada. Um belo ataque. Muito obrigado galera do Legend of Death. Deixa aquele like aqui pra fortalecer o ataque e a estratégia. Se você é novo no canal, se inscreva agora mesmo. É nóis. Fui! Tchau! 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 Tchau!